Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noroia, este é o Eulvini Santos, com um vídeo que nem tanta gente assim vai ligar, porque se perdeu em meio a tantas negociações do clube, mas eu prometi durante a live da última terça-feira que faria a análise do jogador mais votado na enquete que eu coloquei no chat. O jogador mais votado foi o Ângelo, mas o tempo inteiro na live ficou 41% para o Santos, 40% para o Ângelo, e no finalzinho virou para 41% para o Ângelo, 40% para o Sanches, Maicon e Angulo não tiveram chances na eleição. Então eu resolvi fazer dos dois, como o Ângelo ganhou, a maior parte do tempo será sobre a atuação do Ângelo contra o Coritiba, depois o Sanches um pouquinho também, a gente vai entender na análise individual, vai entender na verdade até o coletivo, a tática do time, a formação, principalmente defensiva, além dos posicionamentos de ambos. Esse é o vídeo tático, eu sei que você quer saber se o Sotelo chegou, mas se você quer ver um pouquinho de tática, vale a pena, porque o Santos venceu, e a gente precisa falar sobre o que o Santos fez de bom numa vitória. Então vamos começar com o Ângelo, os dois, três primeiros lances serão de marcação, a gente vai entender até um pouco da marcação e pressão, especificamente nesse, deixa eu até botar no mudo, olha como esse tipo, o Marcos vai subir, o Ângelo vai subir, o Rodrigo vai subir aqui, que o Zanuncelo está no meio, e é o que a gente cantou na chegada do Lisca, o centroavante pega, o Ponta pega e alguém fecha esse espaço, antes do Lisca esse espaço era aberto, sabe Deus porquê, agora está fechando, o Ângelo subindo ali na marcação do Ponta, tirando essa linha de passe, tanto o Coritiba precisa voltar no goleiro e vai errar, vai errar, a bola vai ficar com o Lucas Braga, que vai sofrer a falta. Então o Santos acerta essa marcação e pressão e rouba a bola, já era na segunda metade do segundo tempo, 27 minutos. Vou avançar um pouquinho para mostrar mais uma questão defensiva com o Ângelo envolvido, que é aqui, certo, o Ângelo está fazendo a do Lucas Barbosa, ele entra e faz a do Lucas Barbosa, o que é a do Lucas Barbosa nesse contexto? Vou deixar abrir um pouquinho, a segunda linha de 5, Braga, Zanuncelo, Fernandes centralizado, Sanches centro à direita do Fernandes e o Ângelo, ele fecha numa linha de 5, veja que hoje eu estou falando um pouco do Santos também, e atrás tem uma linha com 4 jogadores, Madson, Michael, Bauerman e o Felipe Jonathan. E nessa linha de 5, o Barbosa do outro lado e o Braga desse lado, voltam para fazer exatamente o que o Braga fez, fechar o espaço, que o Felipe Jonathan não precisa sair desesperado, o Ponta volta para fechar aqui. Então, isso tem acontecido nos jogos com o Lisca, aconteceu ontem, mesmo após a entrada do Ângelo no lugar do Braga. O último lance defensivo que eu quero mostrar é este aqui, peraí. Deixa eu agradecer, claro, ao nosso querido Rex que gravou o jogo e me mandou. Vamos lá, olha o Ângelo aqui na segunda linha, de novo 4-5-1. Pode ver claramente os 4 aqui. E o 5 aqui, de novo, Ângelo, Sanches, Fernandes, Anoncelo, Braga. É a formação defensiva do Santos no momento. E ó, a gente tem que falar da dificuldade do adversário encontrar espaço para bater de fora, algo que o Santos sofria muito. Olha como essa linha fechou aqui, o Coritiba fica trocando passe, perdão, e não consegue entrar. Tem que rodar de um lado para o outro. E é o Ângelo que vai ser o último no bote defensivo. Tal como eu mostrei do Braga acompanhando aqui no lance anterior, olha como quem vai agora é o Ângelo, que era a função do Barbosa no primeiro tempo. O Coritiba vai cruzar, é um balão que não vai dar em nada, a bola cai na bagunça. Bom, mas o que importa é que vocês viram que é o Ângelo que fecha no 4-5-1, lá na ponta. Ele entrou para marcar tal como o Lucas Barbosa. É uma análise que serve para o Barbosa. E é como eu digo, análise individual também serve para você entender o coletivo. Onde o Ângelo estava na defesa, onde o Barbosa estava até ser substituído. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco de lances ofensivos também. E vai ser esse aqui o primeiro, certo? Estou marcando um momento certo? Estou. Se é o contra-ataque, o Ângelo vai puxar. Vou até voltar um pouquinho para vocês verem de onde a bola vem e onde ele está. Ele está. Ele voltou para a defesa, ele está como o quinto homem aberto. E puxa esse contra-ataque. Ele vai errar essa bola, mas isso aqui é o que o Santos queria no segundo tempo. Que ele tivesse essa oportunidade. Ele acabou não dando essa bola no Marcos. Tentou a finta. Mas esse é o tipo de jogada que a gente quer. Não que ele dê o drible, claro. Mas a puxada de contra-ataque no segundo tempo do Ângelo tem que ser assim. Olha como ele está no meio de quatro caras e quase ganha, quase sai dos quatro. De três ele saiu inegavelmente. O quarto homem conseguiu voltar. Ele tem essa velocidade para puxar contra-ataque. É o que a gente vai ver no lance do gol daqui a pouquinho. Até avanço só aqui, rapidinho. Que vai ter mais uma oportunidade de a gente observar o ataque do Ângelo. A bola vai chegar lá na direita em que ele está. Ele está aqui, claro. Mas agora você vai ter um probleminha. Não do Ângelo. Olha como ele recebe. E não tem uma alma. O Santos não passa. O Mattson não passa. Ele precisa que alguém acompanhe. Ah, mas o Ângelo não passa a bola. O Ângelo não passa a bola. Mas vai passar para quem aqui? Não tem para quem. Olha como deixam ele isolado para que ele resolva na individualidade. E ele resolve. Ele ainda acha. Eu acho que foi uma tentativa de passe. Mas enfim. Ele acha um jeito de jogar a bola para a área. Eu queria que o Santos tivesse passado. Que o Mattson tivesse aproximado. Nem aproximou. E mesmo assim ele conseguiu botar a bola na área. Assim, o próximo lance é o do gol. Que é o último do Ângelo antes da gente passar para o Santos. E vamos observar por que o contra-ataque é tão importante nos pés do Ângelo. Nessa entrada de segundo tempo que o Liska tem feito. Calma aí. Agora vai. O Santos consegue afastar essa bola. Dá um segundo que o Santos vai afastar de fato. Prontinho. Olha o Ângelo na mesma posição em que ele puxa o outro contra-ataque. Nessa região. E aí ele vai. Vamos valorizar angulo. Que dá de primeira para o Ângelo. E olha como o Ângelo toca. Vamos observar isso aqui. Tem que acelerar um pouquinho. Olha como ele toca. Atrás. Mas sempre buscando na frente. Já disparou na frente. Olha como o cara bobeia. Esse cara já perdeu. O que o Ângelo vai fazer? Escapar do carrinho desse cara mesmo? Muita gente se jogaria aqui. E vai esperar o momento certo de dar para o gol. Diminui, diminui. E dá para o gol. Maravilhoso. Isso vocês viram. Mas eu quero que vocês observem outra situação. Não o João Paulo comemorando. Apesar de ser legal. O banco também. É o outro replay. Se eu não estou enganado. Calma. Aqui. Vamos voltar até. Que vai dar para ver legal. Olha como o Ângelo. Ele não está olhando para o gol. Em nenhum momento ele está olhando para o gol. Vou bater para o gol. Ele está observando a chegada do angulo. Olha o tempo inteiro. Ele está olhando nessa direção. Mesmo quando o Finto está olhando para o angulo. Ele não olha para o gol. E dá no angulo certinho. É jogada inteligente. Em nenhum momento ele forçou a individualidade. Ele quis passar. Não à toa traga o dado. Ele tem quatro assistências no brasileiro. Eu falei no vídeo cinco. É que uma foi no Paulista. Quatro no brasileiro. É o líder do Santos. Em segundo está. Giorgio Giulio. Por essa você não esperava. Que tem duas. Outros jogadores do Santos. Tem uma. Ele é o único com quatro. Não tem ninguém com três. Não tem ninguém perto dele. E no brasileiro. Só três jogadores têm mais assistências diretas. Passe para o chute e para o gol. Que sai o gol, claro. Só três jogadores têm mais que o Angulo. O Scarpa. Que tem oito. O Arrasca. Que tem seis. E o Arthur do Bragantino. Que tem cinco. Tirando o Arthur. São dois jogadores. Que são destaques. Dos melhores times do Brasil. Palmeiras e Flamengo. Então assim. O Angulo. Passa a bola assim. E a análise. Mais uma vez. Prova isso. Vamos falar um pouquinho de Santos também. Vamos começar. Tal como no Angulo. Na marcação. Mas aí eu vou aproveitar. Que ele jogou o primeiro tempo. E vou voltar. Para o primeiro tempo. Para vocês verem. Que a marcação. Desde o começo. Tinha esse padrão. No 4-5-1. Vou botar no lugar errado. Eu botei no lugar errado. Não é 13 minutos. É 19 minutos. Perdão. Perdão. Vamos aí. 19. Vamos. Vamos cair. Bom. O vídeo aparentemente não quer funcionar. Bora vai. Bora vai. O Coxa vai pegar essa bola. Após um erro. Ah não. Pera aí. Estou fazendo besteira. Estou fazendo besteira. Estou fazendo besteira. Vamos lá. O Felipe não vai fazer besteira. Não há nenhuma novidade. Vocês têm paciência comigo. Pronto. O Coxa vai pegar a bola. Como eu disse. Pronto. Pronto. Eu quero que vocês observem que o Santos está aberto na direita. O que é ruim. Eu não quero que ele abra na direita. Eu quero que ele se posicione aqui. Olha como tem espaço. Ele abriu para a direita. Mas eu... Isso está errado. Mas eu quero que vocês vejam como ele volta certo na marcação. Vamos lá. Olha como ele já voltou para o meio. E quando o Santos se posicionar no 4-5-1. É o que eu falei agora há pouco. Ele veio para cá. Ele veio se posicionar na situação correta. De 4. Não. O Mattson está adiantado. Mas 4. E o 5. Barbosa, Sanches, Fernandes, Anoncelo, Lucas Braga. É o mesmo padrão. Claro que ele não está alinhadinho. O Sanches saiu para dar o voto aqui. Mas são esses 5. São esses 4. 4-5. E o Marcos Donato. Aqui no cantinho. Então ele de volta para o posicionamento que o Lisca pede. Isso vai se repetir 2 minutos depois. Vou mostrar 2 lances. Como eu falei. Só um pouquinho do Sanches para a gente observar. Oh meu Deus. O que está acontecendo aqui? Não vai. Agora vai. Olha como o Sanches está na linha que eu estou falando. Barbosa, Sanches, Fernandes, Anoncelo, Braga. E o Curitiba tem dificuldades de passar. Em alguns momentos vocês vão ver que o Sanches sai para dar esse bote ao lado do Marcos. Como agora. Ele sai para dar o bote. Opa, voltou? Voltou a bola? Ele volta. E aí volta a C5. Saiu de novo para dar o bote? Ele volta para esse posicionamento. Então faz essa flutuação. Saiu para dar o bote? A bola não foi na direção dele? Ele volta para manter essa linha de 5. Claro, linha a gente fala. Não precisa ser reto. Você vai se adaptando. Então Barbosa, Sanches, Fernandes, Anoncelo, Braga. Sempre esses 5 lado a lado. Entre algumas aspas. Separei alguns lances de ataque também. Agora sim. Aquele lance que eu estava mostrando anteriormente. O Santos sai para o ataque. E o Sanches está em um lugar que eu não gosto muito. Não tem por que o Sanches jogar aberto aqui. Olha o Sanches aqui. Não tem por que ele começar a se afundar ali na ponta direita. Mas tudo bem. Ele vai pegar essa bola. Vai rodar. Vai adiantar um pouquinho? Quando a bola vai para o outro lado. Ele vai aproveitar o espaço aqui. Por que? Ih, peraí. Eu voltei. Agora sim. Por que eu estou mostrando isso? Porque o Sanches abriu, beleza. Mas pelo menos o Barbosa fez a troca. Não ficou meio vazio. O Barbosa veio fechar aqui no meio. A gente vai ver isso daqui a pouco com o Ângelo também. Isso que eu queria mostrar. Aliás, deixa eu até rodar. Porque o Sanches tem uma entrada inteligente na área. É o lance que ele vai cabecear. Eu acho que ele deveria ter dominado. E batido de direita ali. Mas tudo bem. Tentou a cabeçada. Pelo menos estava na área. No lugar certo. Ao avançar para entrar e atacar a bola. Bom. É... O segundo lance que eu quero mostrar é este aqui. Olha o Sanches. O Sanches vai pegar... Ah, não, não. Volta um pouquinho. Eu quero mostrar a tabela dele com o Marcos Leonardo. Que vai receber, ó. Para dar essa bola para o Sanches. Ontem no pós-jogo eu falei várias vezes dele ajeitar de peito para quem chega de trás. Para mim esse é o posicionamento perfeito. Se a bola não está chegando e você precisa lançar para o Marcos. Dá de peito para o meia que está chegando. Se ele não tivesse o meia como o Sanches foi nesse lance. Imagina o Goulart ou o Batistão. Quando eu estava jogando lado a lado com o Marcos. O Sanches já tinha perdido essa bola. O meia serve para isso também. Para receber essa bola do centroavante. O Marcos observa o meia entrando. E o Sanches fica com a bola. Quando o Sanches se posiciona no meio. Eu gostei bastante por causa também desse tipo de lance. É, vamos avançar aqui. Mais um lance. O Michael vai lançar. O Marcos vai, ó. Ajeitar para o Sanches. De novo. Olha como o Sanches recebe atrás do Marcos. Ele não está lá alinhado loucamente. Que nem o Bustos mandava. Ele vai alinhar agora. Porque ele recebe a bola e precisa avançar. Tudo bem. Mas ele recebe atrás. Como o meia. E aí ele vai armar a jogada. Como o próprio Marcos. Que infelizmente vai perder a bola. Mas olha como que legal, né? Tinha gente chegando livre. Para finalizar. Infelizmente deu errado. E o último lance. Já no segundo tempo. Como eu falei. Teremos mais lances do Sanches envolvendo já o Ângelo. E vai ser agora. A troca. Cliquei de novo no lugar errado. Eu estou em uma grande fase hoje, né? É o quarto vídeo que eu gravo hoje, gente. Eu estou gravando segunda noite, tá? Vocês estão vendo na terça. Vocês estão vendo na quarta. Mas eu gravei na terça à noite. Então, assim. Eu vi o 28º vídeo que eu gravo hoje. Eu estou mais para lá do que para cá, já. Aqui, pronto. A bola vai chegar no Sanches, que de novo está lá na direita. Mas olha o Ângelo. Olha como o Ângelo vem fechando. E o meio não fica extremamente vazio. Se quisesse dar no Ângelo, tinha essa bola. É que o Zanocelo vai dar no Sanches. Mas o Ângelo troca de posição. Eles não ficam embolados. Ele troca de posição e vem para o meio. No lugar do Sanches. Claro, esse é o lance que o Sanches chuta. E o Muralha pega. É o que vocês vão ver agora. Tá aí. Mas eu só queria mostrar como, de novo. O Barbosa trocou com o Sanches. Agora foi o Ângelo que trocou com o Sanches. Não pode o meio ficar vazio. O meio ficar vazio. Isso é errado. Muito bem. Foram esses lances. Vocês votaram e pediram a análise do Ângelo. O Sanches ficou 1% atrás. Tem a análise do Sanches também. Vamos ver se na próxima partida a gente consegue vencer. E aí fazer uma análise divertida. Entender como o Santos está vencendo. Porque a análise de jogador, mais individualmente assim, é mais legal na vitória. Que a gente analisa feliz, contente e elogiosamente. Tá certo? Beijo, tchau.